Fala galera, boa de luta, fala galera, boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. É rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo old school do grande mestre Helson Grace. Você aí que tá vendo a gente, sabe sair do joelho na barriga? Como é que você aprendeu a sair do joelho da barriga? O mestre Helson vai ensinar o pulo do gato pra nunca mais ninguém ficar com o joelho na sua barriga, beleza? Mas antes de ir pro vídeo, não esqueça, ó, espancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando muito, continuar comentando muito pra gente chegar logo aos 10 mil inscritos. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Valeu. Quando ele faz essa pressão, o problema aqui, ó, quando eu vejo isso acontecer, ele tá falando dos pontos, eu corro, pego na gola dele, rápido, encolho o meu braço. E se ele dobrar, se ele abaixar a cabeça assim, ele já vai ser rodado aqui, fácil, ó, ele já vai ser rodado aqui, fácil, ó. Ele já vai, se tá mais na lenta, ele vai. Ah, se eu ver que é difícil aqui, tu já vai, ó, fácil. É só abaixar um pouquinho a cabeça. Só tem uma mão, bota na barriga, né? Não, bota na barriga, bota uma barriga, bota uma barriga, bota uma barriga, bota uma barriga, mas só no rosto. Agora aqui, bota aqui, ó, eu quero fazer aqui, ele vai fazer isso, a única maneira de você não ir nisso, é você esticar o teu braço e deitar pra trás, compensar, não vai, né? Você não quer ir aqui, né? Você resiste. Então, a única maneira de você não ir, se ele dobrar o braço, dobra um pouquinho o braço, você já não para mais isso, ó. Ó, é o problema, dobrar o braço, tu vai. Mas quando o cara vai, você responde aqui, pá, né? Respondeu aqui, ele vai resistir pra trás, você rola ele aqui, ó, né? Aqui já vai. Aí já foi, responde. Eu pego, você não bota a mão alta, porque ele pode laçar meu cotovelo aqui, devagar com isso, pá, devagar, tem aí. Então ele laça a perna aqui mesmo, ó, pegou. Então quando eu tô aqui, ele bota a mão na gola, segura em dentro da perna, eu pego a mão, eu já encolho. Agora ele não laça, ele vai querer resistir, minha mão corre pro quadril, ele já não vai, aqui ele vai, só se esticar o braço, só se esticar o braço, só se compara. Então, se eu for um pouquinho, tu vai. Aí quando eu pego, ele reaste, pô, agora ele fica fraco aqui, ó. Já vai rodar, ainda passei a perna cruzada. Com a cabeça e o ombro, eu me levanto, ó. Eu não tô lavando o braço dele, já tô de joelho e perna. A mão é um compasso. E a perna rola. E a perna rola.